Bom, nós tivemos hoje aqui reforçando uma notícia que antecipamos e agora ela está, vamos dizer assim, na boca do povo, porque até a presidente do Podemos já admitiu em entrevista, já admitiu publicamente que o tema está em discussão. Qual é o tema? O tema é uma possível migração do Sérgio Moro para a União Brasil, que será formalizada, homologada, essa fusão do PSL com o DEM, agora em fevereiro. Então o Moro poderia migrar para a União Brasil em virtude de uma ausência de estrutura política e financeira no Podemos, e aí a Renata Abreu, que é a presidente do partido, seria então a vice do Moro. Quer dizer, hoje nós já tivemos aqui a notícia de propostas do União vir, fazer uma aliança com o Podemos e o Bivar virar o vice do Moro, e agora uma possível inversão, uma nova possibilidade, uma nova proposta que está sendo discutida, que então seria essa migração do Moro do Podemos para a União Brasil, e aí o Podemos é que forneceria o vice, e no caso aí a vice, que é a Renata Abreu. Então já tivemos a notícia disso, ela já admitiu. O deputado Júnior Bozella, que é um dos articuladores dessa proposta, também disse para a gente que a Renata está tendo a grandeza e o desprendimento de levar isso em consideração. O Álvaro Dias nos disse que ficou sabendo pela imprensa, ele que é um dos patronos da filiação do Sérgio Moro ao Podemos. E o Mandetta, que voltou aí, falou com a Cruzoé, Mandetta que estava recolhido, disse que a União Brasil precisa decidir o seu rumo aí até fevereiro. Então está aí essa situação, Mário, o que você acha dessa possível migração do Sérgio Moro do Podemos para a União, com o Renata de vice? Você acha que sai do papel? Você acha que é uma boa para a campanha do Moro? Logo agora, justo agora, que o MBL está indo para o Podemos. Então, assim, essa política é movimentada. A dinâmica pode mudar de um dia para o outro. O que você acha? Bom, desde quando a União Brasil acenou com apoio ao Moro, a gente noticiou isso, inclusive. O partido queria que o Moro fosse, se filiasse a ele, a este partido, a União Brasil. Não o Podemos. Já havia uma resistência da parte do Podemos e do próprio Moro. Agora, as situações são cambiantes mesmo. Quem tem a grana ali, suficiente para bancar uma campanha digna desse nome, é a União Brasil, não é o Podemos. Teoricamente, para o Moro é bom. Até porque não se tratam de partidos, assim, digamos, muito ideológicos. Tem umas figuras muito complicadas na União Brasil. Mas, assim, o sujeito entrou na política, é aquilo, né? Vai ter que conviver mesmo com essa gente. A questão, para mim, o Cláudio, é a seguinte. O Moro terá garantia que será candidato pela União Brasil, caso venha a se filiar? Tem muita complicação aí no horizonte. Então, eu acho que muita gente na União Brasil que não gosta do Moro, que tem lá suas restrições. Então, eu não sei, cara. Eu acho que eu, para fazer esse movimento aí, exigiria muitas garantias. Embora, papel não signifique nada, né? Os caras podem assinar uma coisa hoje e amanhã dizer que isso não vale nada. É da política, né? A gente aqui também, além da jurisprudência de ocasião no Brasil, você também tem a palavra de honra de ocasião, né? Então, não sei qual é, não sei. É preciso que nós nos debrucemos aí quando esse negócio avançar. Sobre os detalhes desta negociação, né? Então, assim, a princípio é bom, mas pode dar errado, né? Lá adiante, lá adiante a União Brasil pode ter... O Heitor, o nosso leitor aqui, o Heitor está dizendo, Ué, Mário, subir nas costas do escorpião não é boa ideia. Pois é. Então, vamos usar a imagem do escorpião, né? É da natureza do escorpião picar, né? Então, veja, não estou aqui fazendo pré-julgamentos, mas eu acho só que a coisa pode ser ali, pode haver um movimento ali para tirar o Moro da disputa. Né? Eu sou um cara meio desconfiado, né? Todas as vezes em que eu confiei aqui, ou, Cláudio, todas as vezes na minha vida pessoal que eu confiei muito ali... Então, pessoal, profissional, que eu confiei muito, eu me dei mal, viu? Então, é bom confiar desconfiando, tá? É bom confiar. Quando o Moro foi para o Podemos, também circulou muita desconfiança em relação à própria convicção da Renata Abreu em levar a candidatura do Moro até o fim. E aí a gente ouviu de todo lado, até ainda ouve, escuta isso hoje aí, muita gente plantando notícias, ah, o Moro vai acabar saindo para o Senado. E depois isso acabou, né? Isso no Podemos ficou um pouquinho para trás. Mas é claro, é preciso, na política aí eu preciso ter uma relação, se estabelecer uma relação de confiança. O Moro é muito novo, né? Um neófito aí da política, está lidando com gente que já tem estrada, que tem os seus interesses, tem as suas articulações. No fim das contas, você tem dois partidos. Pode me deixar na tela com o Mário, João. No fim das contas, Mário, a gente tem dois partidos que têm os seus interesses regionais, né? Você tem aí a União Brasil, por exemplo, na Bahia, o ACM Neto não tem interesse em colocar o Moro no seu palanque, porque ele sabe que o Lula é muito forte na Bahia e ele não quer rivalizar com o Lula, porque senão ele perde. Ele que está à frente das pesquisas em relação ao Jacques Wagner, nas pesquisas locais, enquanto ele está duelando com o Jacques Wagner, ele está na liderança. Se ele passa a enfrentar o Lula, ele perde. Então, ele não tem vontade nenhuma de ver o Moro lá na Bahia, no palanque, nem de subir no palanque do Moro, para não enfrentar o ex-presidiário. Em Goiás, por exemplo, você tem uma situação oposta, que é o Ronaldo Caiado, aliado do Bolsonaro, ali com os seus interesses, o Estado ali cheio de dívida com a União também, enfim, mas está lá aliado, não quer abrir o palanque para o Moro, porque já abriu, já está fechado com o Bolsonaro. Então, isso, se você olha o país como um todo, você tem umas situações assim, não só na União, como no Podemos. Não podemos, por exemplo, o próprio Álvaro Dias, ele estava ali numa aliança, que agora subiu no telhado, uma aliança com o Ratinho Júnior, lá no Paraná, que o Ratinho Júnior está mais para o lado do Bolsonaro. Então, é disso, a política é feita de traições, de interesses e traições. É uma geleia geral, a verdade é que as eleições nacionais, elas são determinadas pelas alianças regionais, obedecem às circunstâncias das eleições regionais. Eu não sei como... Na verdade, você precisa ter partido de verdade, com programa, com projeto, mas como não vai ter, então a gente fica ao sabor dessa valsa maluca aí, dessa dança maluca. Então, é nisso que eu acho que o Sérgio Moro e os seus partidários deveriam pensar, antes de dar um passo que pode se revelar um passo rumo ao precipício, ao abismo. Então, esse é o ponto. A CIDADE NO BRASIL